Ontem nós mostramos aqui uma denúncia sobre a morte de peixes em um córrego do bairro novo aqui em Porto Velho. Mas foi lá e nos mostrou um pouco do problema. Hoje ele pegou mais informações e nós vamos passar pra você agora. Felipe, na tela, bota aí o crime ambiental. Bora! Uma cena desoladora. Um bairro impressionado com a morte de tantos peixes. Ao chegar aqui no local, como vocês vão poder constatar agora nas imagens que o Valmir vai mostrar pra vocês no detalhe, é grande o número de peixes mortos nesse córrego que corta o bairro novo. O bairro novo que é composto por 12 condomínios e tem duas estações de tratamento de esgoto. De acordo com o representante da Associação de Moradores, problemas nas estações de tratamento do bairro seriam o principal motivo da mortandade de peixes. Na verdade é o problema da estação de tratamento de esgoto. Que assim, essas estações, o tratamento era feito pela bairro novo, né, através de uma empresa. Só que no ano passado, não, em 2014, a bairro novo entregou essas estações para a CAERD. E a partir desse momento a gente começou a ter problemas. Ainda segundo ele, diversas medidas foram tomadas pelos moradores. Documentando, documentando junto a SEMA, aos órgãos competentes, né, para ver se a gente consegue resolver esse problema. Porque assim, a CAERD não dá muita importância para as nossas cobranças, né. Então assim, a gente entrega documento, eu mesmo já fiz documento, protocolei e até hoje a CAERD não tomou nenhuma providência. Os fiscais da Secretaria de Meio Ambiente estiveram no local e coletaram a água do Igarapé para tentar identificar as causas do possível crime ambiental. Se realmente é a água da estação de tratamento que ocasionou a mortandade dos peixes ou se é algum outro, algum produto químico que foi lançado na água mais amontante, né. A gente não sabe ainda, a gente vai aguardar essa análise de água para poder fazer alguma, tomar algumas providências. A gente não quer nada que exista na França, não. Lá na França, o esgoto é tratado e a água é devolvida ao rio melhor do que quando sai do rio. A gente não quer nada parecido com aquilo que está lá na França, não. A gente não quer nada parecido com o que tem em lugar nenhum. A única coisa que a gente quer é que o tratamento de água devolva para o rio alguma coisa mais ou menos parecida com o rio ou com o Igarapé. A gente tem uma empresa aqui em Porto Velho, a Locamac, que tem uma estação de tratamento de esgotos. Fica ali atrás do aeroporto. Eu fui lá para dar uma olhada. Fui lá, fiz uma matéria uma vez. A água que sai, o esgoto, que na verdade é o seguinte, todo o esgoto, aquele que sai dos banheiros químicos, é colocado lá. Água de fossa, tudo isso, e é tudo tratado. E depois que é tratado, que retira-se a parte de resíduo sólido, a água serve para adubar. Tecnicamente, ela estaria pronta para beber se você tivesse mais um outro tipo de tratamento. Se a Locamac faz isso, como é que a Caerde não faz? Se lá na França eles fazem aquilo, em Paris, se olha lá, tudo cheio de flor, para tudo que é lado, não tem cheiro. Se lá faz isso, por que aqui não consegue? A gente não quer nada igual a Paris, mas a gente quer alguma coisa parecida com aquilo que a Locamac fez. E se não sabe fazer, pode perguntar lá para eles, que eles ensinam como é que é. Mas se não quiserem ir lá na Locamac, pode fazer o seguinte, entra na internet e procura ver como é que se faz alguma coisa como essa. A partir daí você tem. Estação de tratamento de esgoto, a gente tem muitas aqui. Lá em Jaci, Paraná, a gente tem. Na Nova Mutum, eu acho que é esse o nome da cidade. Aqui nós temos também uma estação de tratamento de esgoto, ali do hospital de base. Interessante, a gente tem do hospital de base, mas não tem do outro local, que é o serviço médico daqui de... o Instituto Médico Legal daqui de Porto Velho. Como é que você tem de um lado e não tem do outro? Dá para se fazer, gente. Dinheiro tem. Quando as usinas vieram para cá, saem distribuindo dinheiro aí para fazer isso tudo. lá nessa área, ficou a cargo de uma empresa. Se tivesse deixado para a própria população, com o pessoal que mora lá, eu acho que estava resolvido o assunto. Como é que Cacoal resolve esse assunto e a gente não resolve aqui? Não estou esculhambando com a CAERD, não. Muito pelo contrário. A CAERD presta um excelente serviço. Agora, chegou num ponto em que precisa de mais dinheiro e precisa principalmente de gestão. Toda vez que eu falo de CAERD, eu fico me lembrando daquelas sete, são sete caixas d'água que estão aí colocadas pela cidade, que um dia vão cair. Eu estou falando isso, um dia alguém vai dizer assim, Léo, você fica agorando. Não é agorando, não. É que um dia a casa cai. E tem uma coisa lá na Bahia que a gente sempre fala, um dia a casa cai. Sempre cai.